Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e o tema do nosso vídeo de hoje é Já Deu! Ninguém suporta mais esses perfumes inspirados. É muito bom a gente ter acesso às fragrâncias parecidas com daqueles perfumes importados caríssimos. É excelente, mas a questão aqui é só sobre a repetição em várias marcas. Por exemplo, uma marca nova que está surgindo agora, ela vai e quer fazer o mesmo que as outras marcas já fazem, que é super fácil da gente conseguir, sendo que eu acho que o importante seria se inspirar em outros perfumes que não tem tantas opções em casa de contratipos. Então a minha questão não é pra acabar, mas simplesmente pra abrir novos horizontes, colocar outros perfumes que a gente também quer ter acesso mais barato, mas que infelizmente não temos condições de comprar ou importado. Então não é que eu queira que esse da cabe, mas eu gostaria que as marcas olhassem pra mais opções que a gente também quer e eu acho que a gente também merece, né? E eu já começo esse vídeo por ninguém mais que o Good Girl tradicional, que eu costumo, né, que eu apelidei carinhosamente de sapatinho maldito, me perdoem, vocês que amam esse perfume, mas parece que eu levo uma sapatada dessa daí na cabeça toda vez que eu sinto o cheiro desse perfume. Ai, gente, desculpem a minha maluquice, mas é isso, parece que dá uma sapatada dessa daí na minha cabeça que dói, dói, dói e revira o meu estômago, vocês não estão nem entendendo. Eu coloquei esse ameixa e flor de baunilha aí da Natura todo dia só pra fazer uma alusão dos perfumes que eu tenho aqui, que lembra bastante o Good Girl. É igual? Claro que não, gente. Mas, principalmente as pessoas que se incomodam com o Good Girl, acaba que nota que tem bastante presença dele aí nesse body splash da Natura todo dia. É só por isso que eu coloquei ele aí pra fazer alusão, porque eu não tenho este sapatinho. E um outro perfume que ninguém suporta mais, ninguém, é o Light Blue. Eu tenho o Light Blue? Tenho não, mas eu tenho o Dona Della Rive e tenho mais uns dois contratipos dele. Mesmo lá o Good Girl, que é um perfume que me faz mal, não é porque eu quero que acabe, gente, não é isso. É só a questão mesmo de abrir opções. Como eu já falei, eu repito, porque infelizmente o óbvio também precisa ser dito. Então não é que eu quero que acabe, é simplesmente pra abrir novos horizontes. Já tem muitas casas de contratipos e inspirados que contratipam esses perfumes. Então já deu no sentido de já tem muito, já basta, entendeu? Então quem quiser comprar contratipos de todos esses que eu vou mostrar aqui é super fácil de conseguir, enquanto tem outros que simplesmente a gente não encontra contratipos. Por falar nisso, deixe aqui nos comentários um perfume que você gostaria muito que tivesse contratipo ou que pelo menos mais casas contratipassem pra ficar cada vez mais fácil da gente conseguir. Antes de passar pros próximos perfumes, eu preciso dar esse recadinho de economia pra vocês. Que é sobre as vantagens da gente se cadastrar no Cuponomia pra aproveitar todos os benefícios. Antes de gravar a minha tela lá no aplicativo, eu já dei uma conferida geral pra ver o que tinha aumentado de cashback e já selecionei alguns aí pra facilitar pra vocês. Aí tem Zatine, quem disse Berenice, tudo estão com o cashback maior do que alguns dias atrás. Da Zatine, que era 5%, agora está 9%. Tem alguns cupons aí de desconto que vocês podem testar, tá bom? Então além do cashback, vocês ainda podem ganhar esses descontos. Aí depende de seleção de produtos e tudo mais. Tem vezes que está entrando em tudo, então vocês precisam testar. Mas o cashback, com certeza vocês têm. Basta ativar o cashback e tem também quem disse Berenice, a gente que está sempre aqui antenada nesse mundo dos cheiros e de beleza em geral. Tem cupom também de frete grátis, tem algum ali de desconto também, mas você precisa testar, tá bom? Então 9% de cashback é ou não é dinheiro, gente? E uma das nossas lojas queridinhas do Brasil, que é a Época Cosméticos, está com 8% de cashback. Então está tendo muita promoção, sempre está tendo promoções por lá. E com cupons aí de cashback, ou seja, quer dinheiro de volta pela sua compra, sempre vale muito mais a pena. Para você ir direto ao ponto, você já pode ir lá em super cashbacks do dia, que eu mostrei aqui até no vídeo anterior, porque vai dar aquele filtro para o que está com mais cashbacks aí no dia. Inclusive eu testei esse do Nike Store, que é a loja online da Nike, eu testei esse cupom de 30% off, cliquei nele que já ativou o cashback e me levou diretamente para a loja e especificamente nos produtos selecionados para esse cupom, e é real. Testem, se você estiver precisando de alguma coisa, esporte, testem e me contem depois. E aí como vocês estão vendo, tem vários, vários, vários. Outro que eu achei fantástico, são esses cupons de 8% de cashback da L'Occitane, tanto da Amprovence quanto da outra que é o Brasil. Acho que é assim, gente. Me perdoem aí pela pronúncia, mas é isso. Está valendo muito a pena. A gente sabe que L'Occitane tem um preço um pouco mais salgadinho, então 8% do nosso dinheirinho de volta vale sim muito a pena. Lembrando que para você conseguir o cashback, esses benefícios todos que eu mostrei para vocês, tem que estar cadastrado no Cuponomia, e tem que entrar sempre ali no aplicativo, antes de fazer a compra, para você ativar o cashback. Eu mesma já deixei de ganhar dinheiro, simplesmente porque eu esqueci de ir no Cuponomia, ativar o meu cashback para ganhar o dinheirinho de volta. Então, fiquem ligados. Você que ainda não se cadastrou, está perdendo todos esses benefícios, clica aqui no link que está fixado no primeiro comentário, é só clicar em cima que te leva diretamente para lá. Você não paga nada, como eu digo, você só tem a ganhar. Seja cupom de frete grátis, seja cashback, seja cupons de desconto, você vai testando o que tem de melhor lá no dia. Está precisando fazer alguma comprinha online? Corre lá no aplicativo do Cuponomia, vê se tem algum cupom para a loja que você está querendo comprar naquele dia, e é só prosseguir normalmente com a sua compra. Clicou lá em ativar cashback? O Cuponomia já te redireciona diretamente para o site, onde você fará as suas comprinhas. Então, só praticidade. Prosseguindo aqui com os perfumes que ninguém aguenta mais, os inspirados, os contratipos deles, é um bem recente, mas que está super hypado, que nada mais é do que o Lanterdi, da marca Givenchy. Até a própria dona Boticário já lançou dois perfumes que se parecem muito com ele. Um que eu já até tive, e o Boticário me obrigou a devolver essa comprinha, por causa de um problema que teve. Ai, ai, Boticário. Mas, enfim... Esse perfume era o Boticário 214 Golden Gardenia, e achando pouco, agora eles lançaram o Lily Lumière, se não me engane. É, eu acho que é esse mesmo que as pessoas estão dizendo que é muito parecido com o próprio Lanterdi. É lógico que o perfume muito, muito, muito dificilmente vai ser extremamente parecido, mas a gente sabe que as empresas, quando pegam um perfume pra contratipar, eles parecem que, assim, não param, enquanto as pessoas não gritam, chega, pelo amor de Deus, chega. E ainda assim, tem perfumes que há muitos anos estão sendo contratipados por várias empresas, e chegam empresas novas, a gente vai lá ver o que que tem. Geralmente, esses perfumes que todas as empresas têm. É um problema? Não. Mas, por conta de não ter outras opções que a gente também gostariam, acaba que fica meio cansativo. Outro perfume que ninguém aguenta mais os inspirados nele, é o La Vie est Belle. Tá aí uma prova de que o que eu estou falando aqui não é simplesmente reclamar e reclamar. Não é isso. Eu amo La Vie est Belle. Já teve um bom tempo que eu fiquei com fadiga olfativa, porque tudo quanto era a marca tinha o seu La Vie est Belle. O mesmo perfume? Claro que não. Mas, a gente conhecia o La Vie est Belle, entendia que ele tinha claramente uma referência a esse perfume. Que as marcas dizem, ah, seguimos tendências mundiais, ok. Mas, daí, a todo mundo querer fazer tudo a mesma coisa, acaba que fica meio cansativo. É nesse sentido. Outro perfume que ninguém mais aguenta os inspirados, é esse que não é tão óbvio, que é o Coco Mademoiselle. de Chanel. Eu disse não óbvio, no sentido de que não é um perfume que vai agradar a maior parte das pessoas. Eu acho ele super fácil de agradar para o meu gosto, mas muitas pessoas acham que ele é um perfume que tem cheiro de mulher mais velha, de senhora, de vó. Eu acho que ele é um cheiro de mulher refinada, mulher bem sucedida, mulher que tem bom gosto. Sabe? Aquela mulher clássica. Pra mim, esse daí é o cheiro da mulher clássica. Maravilhoso demais. Então, eu falo no sentido, assim, de que muitas marcas de contratipos, de perfumes inspirados, já tem o seu Coco Mademoiselle. É um perfume que eu amo, acho maravilhoso, mas tem tantos outros que eu gostaria de ter a oportunidade de usar pelo menos um contratipo, que eu acho que fica assim, eles ficam restritos a pouquíssimos perfumes. É nesse sentido a crítica desse vídeo, crítica construtiva, no caso, tá, pessoal? Então, esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. Tem vários outros perfumes que são contratipados por diversas casas de perfumaria, até mesmo aquelas que não assumem que fazem contratipos, que a gente sabe bem quais são, né, gente? Enfim. Outro dia eu trago o vídeo falando de mais outros perfumes, mas no vídeo de hoje é só esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido essa proposta. Fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho